O Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com o Márcio Fiscal. Márcio, a reabertura da serveteria é por qual motivo? Bom, eles foram notificados, se deu a lacração pela falta de documentação, alvará de funcionamento, exigências que a Prefeitura fez em outras notificações. E após a lacração eles atenderam, né, eles atenderam às exigências do setor de tributos. Regularizaram toda a documentação, a parte burocrática, a fiscalização da vigilância sanitária também teve presente, deu o aval, então a Prefeitura não tem nada mais a opor. E diante disso é feita a retirada dos lacres agora para que eles possam retomar as atividades normalmente. Agora as atividades seguem regulamentadas? Seguem regularizadas. E a molecada e a criançada podem se refrescar agora o dia inteiro? A vontade. Tá certo. Tá ok? Falou. 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 Atenção Obrigado.